Olha cada coisa deliciosa que você encontra nas duas unidades da Gama Sorveteria em Jaú. Eu tô aqui hoje no centro da cidade e eu acho que eu vou ficar por aqui, viu? Porque tem cada delícia, eu até anotei os nomes, mas garanto pra você que eu vou falar todos sem precisar olhar. Porque vai dando uma olhada, aqui a gente tem um petit gâteau. Ah, é petit gâteau simples, não, não é. Já já o Boni vai provar. Olha que delícia, tô adorando essas lives. Antes de mais nada, Josi, um beijo. Eu sei que você tava aqui, mas eu saio atrás de novidades, né? Aqui a gente tem crepe de Nutella. E aí você acha que na sorveteria só vai ter coisas doces, por exemplo? Não, porque esse crepe, por exemplo, é um crepe de pizza. Quer coisa gostosa mesmo? Tá aqui, ó, waffle de só leite ninho. Um pouquinho de chocolate e morango. Aqui pra você que é pit, tem os waffles famosos com granola, mel, tem morango também. E tem passa, uva passa. Quem não gosta de uva passa, pede sem uva passa. Você pode escolher com ou sem o chocolate quente. Aqui a gente caputino, não diga-se de passagem. Porque tem, tanto no pombo ou sem o pombo, chocolate branco e chocolate preto quente. E tá tudo uma delícia. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar pra você, conforme eu for cortando, antes de cortar. Deixa eu falar um pouco antes pra você do porquê vale a pena você e sua família visitarem a Gama Sorveteria. Seja aqui no centro da cidade, no Jardim de Baixo, ou então ali a Nexo já o serve no Jardim de Guiana. Primeiro, são sorvetes artesanais produzidos com maior amor, carinho pra você. Segundo, a massa, o próprio waffle aqui, a casquinha de sorvete. Tudo isso também é feito de maneira artesanal. Aqui, na sua frente, verdade. Aí, você vai gostar tanto que você vai querer levar pra casa. Dá pra levar pra casa o sorvete também. Vai vir a familhada no final de semana? Não quer vir até a sorveteria? Pode comprar antes e deixar na sua casa. Quer melhor ainda? Você vai fazer um grande evento. Você entra em contato com a Gama e coloca os sorvetes da Gama, literalmente, dentro da sua festa. Dentro do seu evento. Um cardápio variado de produtos pra você. É só você consultar a Gama. Vamos começar a comer? Eu tô aqui falando, falando, falando. E vou mostrar pra vocês essas delícias. Dá uma olhada nesse petit gâteau. E assim, rapidinho, enquanto eu cheguei aqui, as meninas... Aliás, eu agradeço a todas em nome da série que prepararam. Olha cada delícia, gente. Aí você pega... Vem com a família. A família, um gosta de petit gâteau, outro quer crepe, outro quer sorvete. Outro quer fazer sorvete self-service, quer casquinha. Hum! Eu tô comendo. Então o Lucas, por educação, vai mostrando as delícias, enquanto eu vou comendo um pouquinho de cada. Olha esse sorvete de creme. Que delícia. Viu? Aí tem aqui. Claro que você vai querer o quai por direitinho, né? Assim como eu. É que exagerado que sou. Tô com tudo aqui, ó. Tudo à disposição. O Lucas tá papando. Obrigado pra não cair aqui em cima, viu? Vamos mostrar a cor. Então deixa eu cortar aqui pra facilitar pra você. Ó, vai dando uma olhada. Gente, olha isso que delícia. Que recheio. A massa artesanal feita com carinho pra você. E o Boni vai comer. O Lucas vai mostrar uma coisa boa. Esse é o de leitinho. Delicioso. Jesus amado. O que é que eu passo embaixo da mesa, eu passo, viu? Porque merece. Que delícia. Olha que maravilha. Tá ou não tá uma maravilha? Olha lá, o pessoal tá aproveitando. Não sei nem pra onde vou. Vou só mostrar. Dar uma mordidinha no churro. No churro. Olha, o churro, perdão. No crepe de Nutella pra você. Você encontra, lembrando, nas duas unidades, viu? Você encontra tudo isso. Tudo artesanal, que é melhor ainda. Sabe qual é o problema? Vaza. De tanto recheio que tem. Nunca vi algo tão recheado quanto, meu Deus do céu. Eu já comi aqui várias vezes. Mas mostrando pra vocês, é mais gostoso. Porque daí eu tenho aquela vontade. A gente vale a pena mesmo. Vou nos cappuccinos, vou nos chocolates quentes. Onde eu começo? Sugira aí. Célia. Célia, meu amor. Esse aqui pode ser? Então vamos experimentar o cappuccino que você pode comprar no combo com a azuqueira, viu? Um pouco indicado. É assim que vamos. E olha, eu só vou falando que é tudo uma delícia. De verdade, tá, gente? Você gosta de chocolate branco, ó? Maravilha pra quem gosta. Você tem que ir, às vezes, alérgico. Minha mãe. Minha mãe já pode vir como ela faz com as amigas, só que ela vai lá em cima, ó. Tem o branco. Ela aproveita no branco. Meu Deus do céu. Eu tô elogiando. Porque sempre elogio. Mas hoje eu preciso elogiar pra vocês. Ou no branco também. Tá com leite ninho aqui. Mas elas são caprichosas, viu? E não ache que isso é só porque eu estou aqui pra mostrar pra você. Se você vier e pedir, vai ser igualzinho, cremoso, desse jeito. E, às vezes, do jeito que você nunca imaginou que poderia provar delícias como essa. E viu a gama? Tá acessível pra vocês segunda a segunda aqui no Jardim de Baixo, em Jaú. E também lá, anexo ao Jaú Serve, no Jardim Juliana. E eu tô no branco agora. Meu Deus. Esse eu não tinha experimentado. Esse é ao vivo. Delicioso. E agora, eu devia ter começado pelo fit, né? Porque você que é fit, também tem espaço aqui. Desde o do Aval até o sorvete. Mas eu comecei pelo mais gostoso que eu posso fazer. Viu? Não, eu gosto de todos. Vocês sabem disso, ó. Viu? Olha essa cremosidade, gente. Nem no que você faz aí na sua casa. Por mais amor e tudo que você faz com os ingredientes, fica gostoso e cremoso desse jeito. É que aqui, além de amor de verdade, que tem muito envolvido no negócio, são os melhores produtos. Tudo feito no tempo certo. Tudo feito no tempo certo. E aí o bone vai também, claro. Esse eu sou suspeito a falar. Já foi o bone. Eu sou suspeito. Mas agora, eu vou dar o jeito bone. Vou dar o jeito bone ao vivo de resolver as coisas. Sabe por quê? Agora eu vou sair da mesa e vou mostrar pra vocês. Porque a gama, aqui no centro, eu fico falando. Ah, tem self-service. Do quê? Olha quanta coisa deliciosa você encontra aqui. Tá vendo quanta coisa? Tem desde açaí, sorvetes e açaí, até aqueles sorvetes que você não encontra por aí. Lembra que eu falei da Massa? O Lucas mostrou imagens pré-gravadas. Olha aí, elas fazendo na hora, pra quem for querer a sua casquinha, seu cascão, o seu tudo. Aqui é quem tá comprando no self-service. Ou seja, todo mundo se dá bem na gama, só tá faltando você. Pra você, fica o convite de vir aproveitar, principalmente, a hora que tiver aqueles cinco minutinhos. Sozinho ou com a família. Porque eu, ah, eu tenho uma mesinha aqui, viu? Muito obrigado, seu lanche. Valeu, viu? E obrigado, obrigado também a Josi, que semana que vem vai estar aqui com a gente. Pra falar dessas delícias. Olha, tem pizza pra comer ainda. Vou comer, esperando você na gama. Pode ser aqui ou pode ser lá no Jardim Juliano. Não tem problema. E sabe que também não tem? Não tem. Não tem sorveteria melhor. Pode vir na gama que é sucesso. Sozinho, com os amigos ou com a família. Olha, é aqui que tem tudo o que você gosta. E mal pouco. Eu pergunte das novidades. Você vai ver só.